Para Donald Trump é tudo uma questão do tamanho. O presidente dos Estados Unidos reagiu ao ataque verbal do líder norte-coreano e disse ter um botão nuclear maior, mais poderoso e que funciona. Uma resposta com a marca Trump à medida de Kim Jong-un, que na mensagem de Ano Novo sublinhou ter um botão nuclear na mesa do escritório. O discurso também teve um tom conciliador apenas para com a vizinha Coreia do Sul. Kim Jong-un disse querer enviar uma delegação norte-coreana aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang e defendeu a retoma das relações diplomáticas com Saúl. Boas intenções, aparentemente, que foram bem recebidas por Pequim. A China saúda e apoia esforços concretos da Coreia do Norte e do Sul para melhorar as relações, aliviar as tensões e avançar para a desnuclearização da península. Para os Estados Unidos as negociações entre as duas Coreias não serão levadas a sério enquanto Pyongyang não tomar medidas essenciais. A Coreia do Norte pode falar com quem quiser, mas os Estados Unidos não reconhecerão coisa alguma enquanto não acordarem banir as armas nucleares que têm. Saúl respondeu positivamente às palavras de Kim Jong-un sobre os Jogos Olímpicos e propôs manter um diálogo de alto nível a 9 de janeiro. E aí Obrigado.